Ah, meu Deus do céu! Então, nós vamos fazer um panorama resumido de Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos é o último livro histórico da Bíblia. É o... Ah, sim! Tá legal. Deixa eu pegar aqui. É o Guia Fácil para Entender a Bíblia. E aí, de acordo com a proposta do livro, é uma dica leve sobre conhecimento um pouco superficial do livro, mas acredito que para dar um panorama vai ser legal. Aí, nesse livro, a gente tem praticamente a continuação do Evangelho de Lucas, conforme a gente já falou através de outras obras. Exatamente. E ele é composto, em parte, pelo testemunho de outros, sendo grande parte da história escrita por uma testemunha ocular. Daí, onde a gente tem aquela discussão de quais são as fontes de Lucas. É um diário? São vários depoimentos de várias pessoas? É uma entrevista que ele faz? Como é que é a situação? Então, aí a gente tem essa questão das fontes para essa obra lucana. Até porque ele deixa muito claro, lá no Evangelho de Lucas, que ele fez um levantamento, uma busca, uma pesquisa criteriosa. Lembra? Mas é engraçado, a gente, para começar, ele não tinha noção que essa escrita, ele era uma coisa... Não, não. Até porque a câmara... Exatamente. O que acontece é que os primeiros leitores, eles veem nos textos uma autoridade divina. Só que lá na frente, nos próximos séculos, é que vai se canonizar, numa obra só, todo o material. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar que onde e quando foi escrito, não há uma informação precisa. E como acaba no segundo ano da primeira prisão de Paulo em Roma, sem informar qual foi o resultado do seu julgamento, pode-se supor que tenha sido escrito por volta do ano 63 d.C., pois foi escrito muito antes do Evangelho de João. Por que o pessoal entende que é antes do ano 70? Porque, como no ano 70 teve a destruição de Jerusalém, dificilmente um fato dessa magnitude não seria exatamente. Exatamente. E aí, o propósito do livro é continuar a história da Igreja depois da ascensão de Jesus e, especialmente, documentar o cumprimento das promessas concernentes à descida do Espírito Santo e os resultados da influência do mesmo na conversão de judeus, tanto judeus quanto gentios. E a intenção de quem escreveu o Atos não foi produzir uma história regular e completa dos trabalhos apostólicos. Tanto é que a gente não tem uma história de todos os apóstolos. A gente tem a história daquilo que alguns apóstolos fizeram e não durante toda a sua vida, durante um período, pode reparar. E não produziu uma história regular e completa do trabalho apostólico, tanto é que muitos outros fatos foram omitidos. A gente não tem todas as informações. Por exemplo, não tem a narração da Igreja de Jerusalém depois da prisão e da libertação de Pedro. Praticamente termina ali e, a partir daí, a gente tem uma outra narrativa. Ou a introdução do Evangelho em Roma. A gente não tem isso. Nem de muitos trabalhos e sofrimentos de Paulo, como registrado em 2 Coríntios 11, versículos 24 e 25. Quer ler aí, para dar uma olhada? Para conferir? 2 Coríntios 11, versículos 24 e 25. Isso. Fui três vezes furtigado com barras, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite, um dia, passeio na horagem do mar, em jornadas, muitas vezes, nem perigosas, nem perigosas, nem perigosas, nem perigosas. Só tinha todos em perigosas. Tem perigosas entre patríssilos, nem perigosas, nem perigosas, nem perigosas, nem perigosas. Tem perigosas na cidade, tem perigosas no deserto, nem perigosas no mar, nem perigosas, nem perigosas entre falsas irmãs. E esse trabalho de fatiga e em vigília, rapaziada. Ou seja, se Atos fosse realmente um trabalho concluso, um trabalho completo dos Atos dos apóstolos, deveria ser o quê? Um trabalho enorme, porque teria que ter a trajetória de todos, e não tem. Ou se foi escrito e foi... É, o que acontece é que, assim, Lucas faz o quê? Ele pega testemunhos e junta numa obra só para entregar para, já ia falar Cornélio, para entregar para Terófilo. E aí, quase que não dá informação acerca dos trabalhos dos outros apóstolos, os quais, durante o período que o livro abrange, estavam em plena atividade, narrando, perdão, em plena atividade, espalhando o Evangelho de Cristo. Por isso, devemos considerar esse livro como um Evangelho ou a continuação do Evangelho de Lucas. Porque, enquanto o Evangelho de Lucas está falando sobre a caminhada de Jesus, Atos está falando sobre a caminhada da Igreja com qual propósito? Anunciar o Evangelho. Então, diante dessa situação, a gente vai observar que o Evangelho de Lucas é o Evangelho anterior à ascensão de Jesus, e Atos dos Apóstolos é posterior à ascensão de Jesus. E o propósito de ambos os livros foi o quê? Recordar os trabalhos e glorificar o nome de Jesus Cristo. Porque, em Lucas, Jesus está atuando através do seu corpo físico. E, em Atos, Ele está trabalhando através do seu corpo místico, que é a Igreja. Então, a gente percebe que Jesus está nutrindo, cuidando, anunciando, através do seu corpo físico. Em Atos, Ele está nutrindo, proclamando, anunciando, através do corpo de Cristo, que é a Igreja. Certo? Sendo que a Igreja passa pelas mesmas tribulações que Jesus passou, de certa forma. Já que os discípulos estão seguindo o Mestre, tem perseguição, tem violência, tem sofrimento, tem traição, tem um monte de coisa. Sofrimento de irmãos. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se queremos seguir a Jesus, precisamos trilhar o caminho que Ele trilhou. Então, muitas vezes, quando pensamos em seguir a Jesus, a gente não para para pensar que, assim, olha só, Ele foi traído, Ele foi descrido, Ele foi envergonhado, Ele foi desprezado. E, assim, se você realmente quer seguir a Jesus, você tem que estar pronto, que é o seguinte, vai rolar. Não tem para onde correr. Só que, na cabeça das pessoas, seguir a Jesus é só ter a religião cristã, e a religião cristã é o vai dar tudo certo. E não é bem assim. Então, a gente vai observar aqui, que o primeiro discurso continha uma narração de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Atos 1, versículos 1 e 2. O trabalho de iniciação registrado no Evangelho é continuado no livro dos Atos. Em ambos, Cristo é o grande operário. É como, por exemplo, tem gente que vai dizer que Atos dos Apóstolos é o livro dos Atos do Espírito Santo. Só que, por exemplo, o livro não chega a falar necessariamente, olha, está começando o Ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo está fazendo isso e isso e isso. De certa forma, o que está acontecendo? A igreja está realizando, dando continuidade ao que Jesus começou, na força do Espírito, assim como Jesus fez na força do Espírito. Certo? É por aí. E aí, continuando aqui, peraí que o celular riou, opa, beleza. E então, continuando o nosso raciocínio aqui, a opinião é de que o grande propósito do livro é demonstrar a continuação do trabalho de Jesus Cristo e essa continuação é sustentada por todos os fatos registrados e pela afirmação dos próprios apóstolos. Deus ressuscitou este Jesus, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, versículos 32 e 33. É no poder do seu nome, isto é, é ele mesmo quem cura o coxo à porta do templo. Atos 3, 6. Então, a gente percebe que, assim, o próprio Jesus continua agindo, só que agora, ao invés de ele agir através do seu corpo físico, ele age através da igreja. Então, os discípulos se espalham como pequenos cristos e aí nós temos milhares de Jesus em tudo quanto é lugar da face da terra. É como acontece hoje. Você é um pequeno Cristo, eu um pequeno Cristo, Rita é um pequeno Cristo, Jefferson é um pequeno Cristo, são quatro pessoas espalhadas em lugares diferentes. Entende? É aquele caso. Estou eu na internet, Jefferson está no trabalho dele, você está na sua igreja, Rita está na casa dela. E, olha só, Jesus está trabalhando em lugares totalmente diferentes, onde você não iria, onde eu não iria, onde ele não iria, onde ela não iria. E que, se ele tivesse que ir fisicamente, ele teria que ir primeiro num lugar, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Olha como é que aconteceu o trabalho de Jesus nesse aspecto. Sim e não, sim pelo fato de, através da igreja, a igreja como ela está distribuída na face da terra, então, Jesus está indo às nações através da igreja, nesse aspecto. No aspecto de unipresença, ele não precisa da gente. Enquanto, no aspecto de proclamação, ele estabeleceu que pessoas transformadas são o melhor veículo da proclamação, da transformação de pessoas. É aquele caso, o Fernando vai olhar para mim e falar assim, Ah, Roberlan é cabiçudo, Roberlan é teimoso, Roberlan é isso, Roberlan é aquilo, mas eu não posso negar, Roberlan foi transformado. Entende? É isso que é tremendo. Porque o discurso do Evangelho não é apenas um aspecto teórico de um sermão. O discurso do Evangelho é dizer o seguinte, olha, o que aconteceu comigo pode acontecer com você. A minha vida foi transformada, a sua também pode ser transformada. Até por isso que Paulo fala o quê? Que nós somos cartas vivas. Fala. O discurso também é nascentes entre Jesus e te ama, né? É amar, né? Sendo expressão do amor de Jesus. E aí, a gente vai observar que quando os apóstolos estão ministrando cura, não são os apóstolos que estão curando. É Jesus quem está curando através dos apóstolos. Lembra? A igreja é corpo de Cristo. E aí, é no poder do nome de Jesus. Ele é quem cura o coxo à porta do templo em Atos 3, versículo 6. É Jesus quem aparece para animar Estevão com uma visão de sua glória. Imagina, por exemplo, eu suponho que a visão de Jesus deve ter sido uma anestesia para Estevão. Imagina a cena, você está sentindo aquela dor terrível, lancinante, daquelas pedras cortando seus músculos, sua pele, fraturando seus ossos. E aí você, de repente, começa a ver Jesus de pé para recebê-lo. Eu entendo que é o seguinte, o êxtase deve ser tanto que tudo isso fica para trás. Né? Já para o que eu pensava, o escritor dá essa visão? É, é... É, porque é aquele caso. Como o escritor pode dizer que Estevão está vendo? Não é mesmo? Então, a gente percebe, exatamente, o aspecto do mistério na fé cristã e da crença de que existe esse mistério. Né? Então, aí, por exemplo, o escritor, ele não escreve preocupado em provar. Ele escreve para quem crê. Para quem acredita. Exatamente. Ele não escreve preocupado assim, Rita, você tem que acreditar. Ele escreve. Se você não crê, o texto não é para você. Mas, se você crê, é para você. Mas, pô, o dia vem aqui, não está escrevendo, não vai dizer que ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo porque ele está sendo movido pelo Espírito para escrever. Embora a gente percebe que o texto de Atos é um texto escrito como o caso de Lucas. Ele escreve como alguém que está colhendo informações. Ele não escreve, necessariamente, como alguém, como, por exemplo, um profeta que está escrevendo uma visão. Ele escreve como um jornalista que está pesquisando fontes e registrando uma história. Vamos falar, Fernando, está doido. Tu está doido? Como é que tu vai falar com a gente que é um pecador desse jeito aqui? Eu falei, olha, se eu vou na cumpra, deixa eu falar, deixa eu quero. Não é uma consideração. Quer dizer, pela fé que a gente tem. Exatamente. Então, meu pai, tu falou uma coisa? Não, não estou fazendo nada não. Aí, para mim, não pode falar, pode ser de homem? Pode ser de homem? Não, e você pode até observar, e você pode observar o seguinte, a fé é um negócio tão tremendo, porque o fato de o Fernando ouvir uma voz, se ele não cresse, ele ouviria a voz, mas ele poderia não atribuir a Deus, ele poderia ir ao médico no dia seguinte. Mas como ele crê, deu para entender? Como ele, entende? A questão, a fé é um negócio tão fantástico, que nem um milagre acontecendo faz a gente acreditar. Entende? Lembra do quando Moisés faz aqueles sinais para faraó? Os sinais não convencem, faraó. Ontem eu estava até conversando com um colega sobre isso. Essa questão de a gente ouvir de Deus. Cada um, Deus fala uma maneira. Às vezes você realmente escuta a voz, às vezes não. Às vezes é no coração, às vezes é audível. É experiência, é um negócio particular. Então, Gerson, eu nunca ouvi Deus falando, porque através de alguém, assim, em sonho, quando fala através do coração, eu sinto que vou lá e a Cátia me está mandando prazer. Você, de repente, ouviu o Voá, já ouviu. É diferente. Entende? E é aquele caso. Eu não sei se dá pra perceber que, assim, por isso que a gente precisa interpretar a experiência à luz da Bíblia e não interpretar a Bíblia à luz da experiência. Entende? Porque acontece. Experiência, cada um tem uma. Por exemplo, digamos, às vezes a gente pode olhar a experiência do outro irmão e achar bonito e, às vezes, a gente pode estar tendo um delírio, mas como aconteceu com o irmão, a gente acha que está acontecendo a mesma coisa com a gente. Ou então, por exemplo, a irmã sentiu algo no coração, aí eu senti algo no coração também e eu digo que é Deus, quando pode ser apenas uma impressão. Né? Entende? Mas como ela contou que ela sentiu algo no coração, olha como é que é complicada essa questão de você se nortear pela experiência do outro. Entende? Experiência, cada um tem a sua. e é complicado, às vezes, você compartilhar a sua experiência com o outro, porque como o outro não é você, ele pode fazer o quê? Caçoar de você e, de repente, fazer você descrê de algo que Deus está falando contigo. Para queimar o detalhe da fé que você falou aí, isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira de manhã, eu falei assim, velho, suspeite cada... O que é a nossa fé? Suspeite cada um de valise que você está gado, né? Suspeite cada um de valise que você está gado. O que é isso? Você está gado. Segunda, terça, na quarta-feira, eu estou sentindo, me sentindo aquilo na quinta. Ficou no médico, o médico, não, isso é psicológico, não, na creche da leite, a variação está muito grande, Normalmente, é quase cinco dias, está com vinte e sete dias de variação. Ficou, estou com uma útero, só para desencarna o inconsciência. Aí, quando o médico, é, meteu um pé, fez a útero, deu um toque nela e falou assim, ó, para dentro, você está gado, está com menos de sete dias. Ele foi na sexta-feira. Com menos de dez dias, isso foi na sexta, o caso tinha sido no sábado. Ou seja, em seis dias de navidez, ele já deu tempo todo, já estava grávida. Irmão, isso é pé, isso é pé. Então, exatamente, porque, por exemplo, vou mais além, uma pessoa que não tem fé, diria que é coincidência. Está dando para entender? Ou seja, quando o indivíduo não crê, não adianta o milagre. Tem gente que fala assim, ah, se a gente visse os milagres do povo de Israel, seria diferente? Não seria. Por quê? Eles viram o milagre e agiram como agiram. Entende? É o que Jesus fala para Tomé. Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Quem crer, mesmo sem sinal, crê. Quem não crer, mesmo com sinal, não crê. Por isso que essa questão é o Espírito que tira a escama dos olhos. Não é a gente pelo muito falar. Por isso que não é nem por força, nem pelo poder humano. E aí a gente vai observar que Jesus se manifesta ali para Estevão e mostra a sua glória e a gente percebe essa situação em Atos 7, versículos 55 e até 60. É Jesus quem detém Saulo no meio de sua carreira hostil. Saulo está lá no capítulo 9, versículos 3 até 6, seguindo, respirando sangue e querendo matar os judeus. E aí Jesus vai e aparece. Então, ou seja, não é o Jesus encarnado, é o Jesus ressurreto, mas é Jesus. E aí, ele, além de deter Saulo, envia Ananias para batizar Saulo e preparar Saulo para a missão que viria a partir do versículo 10 até o versículo 12. É Jesus quem toma sobre si a tarefa de instruir Saulo nas verdades do Evangelho preparando-o para o trabalho para o qual o chama. Atos 9, versículo 16. É Jesus quem ordena a Cornélio que mande chamar Pedro e por meio de uma visão antecipa as objeções que se levantariam imediatamente no ânimo de Pedro. A gente vê isso no versículo 10. Quando alguns crentes chegaram pela primeira vez à Antioquia para pregar aos gentios, a mão do Senhor era com eles e grande número creu. Capítulo 11, versículo 21. Então a gente percebe que o Espírito atua, mas atua para glorificar Jesus. É Jesus quem está fazendo a obra através da igreja. E é Jesus quem está sendo glorificado. É Jesus quem está sendo anunciado. É Jesus quem está sendo pregado. E aí, quando Paulo e Barnabé foram mandados em uma viagem missionária, era ainda o Senhor quem dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Capítulo 14, versículo 3. Ele chamou o apóstolo Paulo à Europa por uma visão em trode. Capítulo 16, versículo 9. E abriu o coração de Lídia quando Paulo pregava em Filipos. Capítulo 16, versículo 14. O Senhor apareceu a Paulo em uma visão em Corinto, incentivando-o a perseverar. Capítulo 18, versículo 9. E ainda no Sinédrio, em Jerusalém, com a promessa de que ele haveria de testemunhar igualmente em Roma. Capítulo 23, versículo 11. enviou o seu anjo antes que o navio naufragasse para lhe assegurar que todos a bordo escapariam. Capítulo 27, versículos 23 a 24. E cumpriu a promessa que lhe tinha dado, a promessa que lhe tinha sido feita, perdão, em Jerusalém, permitindo-lhe pregar durante dois anos em sua própria casa na cidade de Roma. Atos 28, versículo 30 a 31. Do princípio ao fim é o trabalho de Jesus através de sua igreja, a comunidade do reino, a igreja do Messias, o corpo de Cristo, que está aqui registrado e não especificamente os atos dos apóstolos. Aqui o apóstolo é reino? Sim, pode falar. Aqui no 23, onde ele diz assim, na noite seguinte, o Senhor, quando o Senhor está ao lado dele, diz coragem, pois do modo o que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. O plano de Jesus. Deu para entender? Então, em relação à questão do plano do livro aqui, nós observamos que do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a fundação e a extensão da igreja entre os judeus pelo ministério de Pedro. E do capítulo 13 ao 28, nós temos a fundação e extensão da igreja entre os gentios pelo ministério de Paulo. E aí, esse livro, de acordo com o autor aqui, só pode ser compreendido se comparado com as epístolas, pois ele serve para diversas introduções e guia. E há abundantes provas de que Atos dos Apóstolos é genuíno e foi escrito por Lucas. A gente até já chegou a falar isso algumas vezes lá atrás, que se não fosse Lucas o autor verdadeiro, por que que colocaria o nome de Lucas se Lucas não seria uma personalidade expressiva naquele tempo? Entende como é que é o negócio? Porque para eu escrever o nome de uma personalidade expressiva sem eu ser expressivo, então eu vou escolher um nome grande. Pedro, está dando para entender? Ou, de repente, eu vou pegar alguma coisa sobre na praia de Judas, Tiago, alguma coisa assim. até Paulo e não necessariamente Lucas. Deu para entender? Porque assim, para você causar impacto, por que que usaria o nome de Lucas? E sem contar também o tempo que ele avou. Ainda tem isso. E disse ao fim desse livro aí. Exatamente. uma semana ou duas. Sem falar a questão da pesquisa. E aí, em relação a isso, os fatos narrados nele são de caráter representativo. Encerram o espírito dos tempos apostólicos e expõem e ilustram sem nenhum código formal os grandes princípios pelos quais a causa de Cristo deve sempre ser conduzida. Então, a gente verifica aqui que a gente está mostrando qual é a perspectiva apostólica e o que que seria aquilo que nós deveríamos abraçar enquanto igreja nos dias de hoje. Então, a igreja do século 21 vem a se inspirar na igreja do primeiro século através daquilo que os apóstolos realizaram e que foi registrado pela pena de Lucas. Ok? Então, vamos encerrar aqui e o próximo vídeo a gente vai realizar no YouTube. Esse aqui eu vou passar para o YouTube depois que chegarmos a casa e o próximo vídeo a gente já vai começar no próprio YouTube ao vivo. Valeu então! Valeu!